Você se interessa por ciência e tecnologia? Gostaria de estar por dentro dos assuntos mais relevantes voltados à informática e ciência da computação? Então fique sabendo que você não está sozinho. Uma pesquisa de 2015 feita pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações mostra que 61% das pessoas se declaram interessadas ou muito interessadas em ciência e tecnologia. E olha que interessante! Se a gente for comparar, aqui no Brasil mais pessoas se consideram interessadas nesses assuntos do que na Europa. Mas, verdade seja dita, algumas vezes, ou muitas vezes, esse tipo de conteúdo pode ser um pouquinho complicado. Muitos textos acabam usando e abusando de um engajar técnico e muito formal. Isso dificulta, e muito, a vida dos curiosos de plantão e acaba fazendo com que muitas pessoas percam o interesse por esses assuntos. Pensando nisso, decidimos criar o projeto de comunicação e divulgação científica. Mas, antes de falarmos sobre o projeto em si, é importante deixar claro que comunicação científica e divulgação científica são duas coisas bem diferentes. A comunicação científica é o registro, é o compartilhamento das informações, resultados de pesquisas e experiências, para outros pesquisadores, de forma mais técnica, voltada à comunidade acadêmica. Ou seja, é o cientista conversando com outro cientista. A divulgação científica, por sua vez, busca democratizar a produção científica, tornar a ciência atraente, incluir a sociedade no debate de temas especializados. Ou seja, é o cientista conversando com a população. Nosso objetivo aqui é apresentar temas com foco em tecnologia e informática e ciência de computação, de forma simples e descontraída, menos formal. E, algumas vezes também, de forma um pouco mais técnica e aprofundada, para aproximar, tornar esse conhecimento acessível para o maior número de pessoas possível. Até porque a tecnologia e a ciência estão ao nosso redor, e se manter informado e atualizado sobre os assuntos que cercam esses meios, é cada vez mais importante. Para que possamos conhecer áreas que podem se tornar carreiras promissoras, por exemplo, ou ainda tomar decisões importantes de maneira consciente. E também, ter os meios para compreender melhor o nosso mundo. Além disso, nós também queremos divulgar ações muito bacanas realizadas pelo Departamento Acadêmico de Ciência da Computação, um benefício da sociedade. Todo o conteúdo, vídeos, áudios, lives e postagens ficarão disponíveis aqui no canal do DSC, nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, e também no site. Então, escreva aí nos comentários se você curtiu a ideia, e sinta-se à vontade se quiser sugerir temas e assuntos do seu interesse. Se inscreva no canal do DSC, caso não seja inscrito, deixe seu like, compartilhe o vídeo, e não deixe de seguir as redes sociais do DSC para ficar por dentro de todas as novidades. e sejam todos muito bem-vindos ao projeto de comunicação e divulgação científica. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti